Tijolinho branco, né? E aqui o tijolinho vermelho, né? Já imaginou você montar uma casinha, combinando assim, ó? Olha lá que legal. Olha aí, que legal. Vamos por outra aqui. Aí você vem, tal. Aí você vem, ó. Legal, né? Bacana. Curtiu? Quer saber como fazer? Eu te ensino. Tem um curso aqui embaixo. Link na descrição. Beleza? Bom final de semana. Boa semana. Boa noite, bom dia, boa tarde. Bacana? É isso aí, gente. O curso é muito bacana. Eu ensino aí um passo a passo pra você que quer aprender a fazer as mini formas de tijolos, como essas aqui, por exemplo, de silicone. Tá? Passo dicas de material onde você vai comprar com preço muito bacana. Que tipo de argila que você usa. Onde você pode, inclusive, revender, pra quem você pode fazer, né? E o que você pode fazer com isso. Vou só dar uma dica. Lembrancinha para aniversário. Festa temática. Certo? Montar maquetes. Inclusive, eu tenho uma cliente que vende tijolinhos pela internet. Curtiu aí? Bacana? Gostou? Então tá bom. Olha, gente. O link tá na descrição do vídeo. Um forte abraço. Tudo de bom pra vocês. Fui.